Foi sancionada pela Prefeitura de Valadares uma lei com foco na preservação das espécies da fauna aquática do Rio Doce. A norma foi sancionada na última semana pelo prefeito André Merlo. Um decreto ainda será publicado com a regulamentação. A Lei 7.556 proíbe, no território do município de Governador Valadares, a captura, embarque, transporte, comercialização, processamento e industrialização de peixes da bacia do Rio Doce. A atividade pesqueira por subsistência ficou de fora do texto e está permitida, bem como o escambo, que é a troca sem uso de dinheiro. Sendo assim, a prática está liberada para a população ribeirinha e pessoas tradicionalmente ligadas à atividade, desde que seja para consumo próprio e sem fins lucrativos. O que a lei trata é com relação à pesta predatória, onde as redes, as tarrafas, essa pesta vem prejudicando muito a reprodução das espécies do Rio Doce. As proibições estabelecidas pela legislação não se aplicam à piscicultura, que é a criação de peixes em ambientes controlados. A pesca na modalidade pesque e solte ou com finalidade científica também está autorizada. A lei é o ponto de partida para a preservação das espécies da fauna aquática do Rio Doce. Porém, segundo o especialista, não deve ser a única alternativa. A lei permite que faça futuras parcerias entre a Secretaria de Meio Ambiente e instituições científicas. Isso é essencial para acompanhar a situação dos peixes. Então, nesse sentido, essa segunda parte é mais importante. Não houve um estudo a fundo sobre como que essa população pesqueira afeta a situação dos peixes aqui no Rio Doce. A previsão é que a partir do quinto ano em vigor, a lei seja revista. Neste período, novas pesquisas técnicas e científicas devem acontecer. O objetivo é que as informações direcionem o estudo e entendimento a respeito da biodiversidade das espécies do Rio Doce no território valadarense e apontem o que deve ser aprimorado nas regras. É ver quais são as principais espécies que estão aqui, de que fato a cadeia trófica, que é essa relação dos peixes comerem outros animais menores, como outros peixes, pequenos artrópodes, pequenos crustáceos, que comem o plâncton. Então, nesse sentido, a gente vai vendo não somente a situação do peixe agora, mas como ele está ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos aqui, estamos fazendo oito anos do desastre-crime da lama da Samarco, que chegou aqui em 2015. Então, como é que esses peixes estão acumulando metal pesado no corpo deles? Então, estamos preocupados com a saúde do peixe? Esse é um ponto de partida também. Não é somente proibir o comércio de pesca, mas acompanhar como é que está a saúde do peixe, como é que está a cadeia trófica. Será que essa lama que fica no fundo e o rio vai lavando, Baguari vai soltando a lama de pouco em pouco, né? E essa lama fica, nas enchentes, vem bastante lama aqui. Como é que essa lama altera a topografia do fundo do rio, afetando os hábitos, os nichos desses pequenos animais, que são a base alimentar de peixes maiores, como tilápia, piau e tudo mais? Então, nesse complexo todo, é muito importante. Quem descumprir a lei municipal sofrerá sanções como pagamento de multas. As penalidades são previstas em um decreto federal e aplicadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Sanções já são previstas, a Polícia Ambiental já cumpre o seu papel aí nessa fiscalização. E essa lei vem subsidiar o ato da fiscalização, dando poder para enquadrar melhor, facilitar a vida da fiscalização dos órgãos fiscalizadores. Qualquer munícipe que se deparar com um ato irregular tem o direito, tem o dever de poder fazer uma denúncia para poder coibir esses atos irregulares que acontecem.